E aí rapaziada e seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal mano E hoje é o seguinte, como você está vendo aqui no fundo né, que está desfocado Eu vou te ensinar a estar colocando esse efeito de desfoque aí no seu vídeo, beleza? Se você já está gostando desse tipo de conteúdo aí, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações aí Pra ficar por dentro de tudo mano, beleza? E vamos ao vídeo, não vai ser um vídeo muito longo não, vai ser um vídeozinho curto E vamos lá, pra tela do meu celular, vamos utilizar o aplicativo Camp Coach E já estamos aqui na tela do meu celular, e agora vamos para o nosso projeto lá Que é desfocar o fundo do nosso vídeo né, beleza? A gente vai entrar aqui no Camp Coach, vamos esperar ele abrir E você vai clicar em novo projeto, vamos pegar um vídeo aqui e vamos adicionar Adicionamos o vídeo, beleza? A gente vai caçar agora a opção copiar, você clica nele, beleza? E vai procurar a opção copiar, copiar, aí você clica nela, você vê que já apareceu a segunda parte aqui né Na segunda parte você vai clicar no vídeo e vai caçar a opção camada Vamos procurar aqui, opção camada, aí você vai apertar e ele ó, já desceu pra baixo né Agora é o seguinte, você vai igualar os vídeos Você vai segurar e vai arrastar pra trás, que é para os vídeos ficarem igual né Ficou igual? Agora, agora que vem a parte do desfoque, beleza? Você vai apertar de novo na camada e vai procurar a opção remover fundo Tá aqui ó, remover fundo, você aperta nela e vai remover o fundo Removendo fundo, você volta e vai procurar a opção efeito Tá aqui ó, efeitos Você clicou no efeito, vai aparecer efeitos de vídeo Você clica nela, aí tem aqui ó, adicionar o favorito, populares Você vai caçar o básico E vai rolar pra cima E vai caçar ao desfocar Aí você vai clicar nele Já ficou lá o desfoque Aí aqui é o vídeo normal, vamos apertar confirmar Beleza? Aí aqui ó, tem você clica no desfocar Aí vai tá aqui o ajuste do desfoque Se você quer menos ou se você quer mais Aqui ó, você deixando menos, menos desfocado vai ficar E quanto mais você deixa, mais desfocado vai ficar o fundo do seu vídeo Eu não gosto muito de desfocado, vou deixar aqui um no 20 Vou deixar no 20 Pra você ver a diferença que ficou Com desfoque no 20 E sem desfoque Beleza? Muito fácil e muito simples de fazer Utilizando apenas essa ferramenta que é ótima para celular Que é o Camp Coach, beleza? Vai lá na Prehistória e baixa lá Utilize ele de diversas formas, beleza? E se você quer aprender muito mais Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações aí Que eu vou fazer vários tutoriais aí Ensinando você a como está utilizando efeitos Está utilizando ajustes e muito mais aí Sobre o aplicativo Camp Coach E agora já que tá aqui ó A gente vai esticar no vídeo inteiro Vai ficar o vídeo inteiro desfocado E pronto Está desfocado aqui O nosso Está desfocado o fundo do nosso vídeo E pra você exportar Você vai aqui na setazinha aqui em cima Se você não quiser exportar em 720p Você clica em 720p Aí aqui tem 1080p Isso eu acho bom Eu deixo aqui no 720p E em 25fps, né? Eu deixo assim Que fica mais suave, né? Beleza? E é isso aí Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações aí Pra estar recebendo Todos os nossos vídeos E ficar por dentro de tudo Beleza? Tamo junto E é nóis E aí